É, o pessoal está falando que não tem nada a ver o Clascast com o Marathon, por isso que veio a sugestão de ele fazer um campeonato diferente do outro. Então o que a gente pode fazer, talvez, com sugestão, o campeonato de Paranense de Clascast com duas etapas e o campeonato de Paranense de Marathon com duas etapas também. Aí sim! Aí teriam duas de Clascast e duas de Marathon. Pode até unificar depois. Campeonatos separados? Aí a premiação por equipe seria a somatória das quatro provas. E a individual? Seria duas provas de Marathon, Campeonato Paranense e Marathon. Campeonato Paranense de Clascast, duas etapas de Clascast. E a somatória para ser a equipe campeã, a somatória das quatro etapas. De acordo, galera. Uma prova para unificar. Campeonato Paranense de Clascast. Campeonato Paranense de Clascast Olha, veja aqui, Gato. Você está filmando o rack já? Não, tem que acertar o vermelhinho. O vermelhinho ali e o tempo. O zoom aonde? Não, o zoom não é bom não. É velhinho. Não parece mais uma foto com a tela. Você está atirando aí? Estou filmando. Vamos lá, Beto. Espera aí, eu sou chato. É, olha, é... O milho alto, o milho do esporte. Não, o milho não foi ainda. Não, mas o tio não pegou o pódio. Não, mas o tio não pegou o pódio. O milho alto. O que é o senhor? Não, mas o tio não pegou o pódio. Os bros também. E daí que eu aplomo o fomem brasileiro na categoria Junior. O fomem brasileiro de cross country. Fomem brasileiro de cross country. Fomem brasileiro de cross country. Fomem brasileiro. Agora que eu vi aquele troço azul com o molho, cara, isso aqui é demais, né? Valeu, Antony! Valeu, João! No lugar? No quarto! Uh! Segundo colocado, Marcos Henrique Alves. Astro Manitou, que o grande campeão, Dom Afonso Cacaro, da Projeitura Municipal de Colombo. Eu quero mandar um abraço ao seu pai lá, um grande agradecimento para a Dudu, pelo apoio. É, eu estou com o meu, vai! E a dor! Eu nunca faço a pada um nada, ninguém falava mais pra lá! É, o Meningá! Vamos começar todos bem agora! Tipi! Música Música Vai estar calando nessa hora aí O amado, desceu é... Vai pra quem? Deu patrocínio aí. Boa pra ele. O esquerdo nem levanta Vauclado! Valeu Turra! Parabéns! O que é isso aí? Cotinha! Categoria 35 de final da Rua Ano. O grande campeão do time de campo da Grécia de Ciclipo, Emerson José dos Santos. Código da categoria 35 de final da Rua Ano. Código da categoria 35 de final da Rua Ano. Esse é o Martílena. É lá um gol. Isso aí, viu? Martílena, perfeito. Os melhores do Brasil aqui. Volte o mini grande ver esse campeão brasileiro. Grande Emerson! É garoto! Foi pra Vino, foi pra vocês! Eu não tivesse que ter essa palma aí. Viu? Bora! Vai se pegando! Vai skate não mais! Viu? Viu? É a versão aqui. Que duro daquela do cara ali. Aro Baena. E o grande campeão, Renato Barão. Associação do Barão Bikes. Tem que usar. É. Eu não ia buscar. Pode ir da categoria 40, 40 empatando. É ventiladinho. O Barão já apagando. É. 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 Opa! Mário aí que é atleta do ciclo. Da equipe Tata Home. É. Jair Luiz Pissolato. Cadê o Jair? E aí, Beto? Bastante imagem, irmão. Uma última chamada aí pro Jair. Sem Jair então, galera. Palmas aí pra categoria. Opa! André Lecão. André Lecão. Peraí de novo. É, André Lecão. Que engenheiro! Que engenheiro! E aí. Dica e diga. Que engenheiro. Que engenheiro! Que engenheiro. Aham! Abre aca. E a para aca. E a parca. E a parca. E a venda que tem um. Tá. E a全ca beleza. Perú, pare de agistar aí, Perú. É um agitador. Para todo mundo bater palmas, coisões. Peguei o resto do bagarzinho, equipador. Parabéns, moçada. Parabéns, Belisque. Continuando com a velharia, categoria 50-54. Quinto colocado, Andreas Gremes. Valeu, João. Parabéns, velho. Parabéns, velho. Viu, hein? É... Filho, bloque alguma coisa assim no sentido que ele sabe. Não, quem não tem equipamento, é melhor ficar em casa, né? Viu, Maruxo? Alá tem que fazer uma ligeirinha, né? Meu Deus, eu sei. Onde? Não, não, não. Olha... Olha ele é bros, né? Mais, né? Olha o que é isso... Olha o que é isso. É, terântico. O português não ganhava tudo. 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 O português não ganhava tudo.